Eu não falei pra você que era assim Eu não falei pra você que era assim Eu não falei pra você que era assim Era não Era não As melhores no funk Você encontra somente Era não Tá gravando Tá gravando nega Infeliz 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 Eu não Eu não falei pra você que era assim Infeliz 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 Eu não falei Eu não falei Eu não falei, 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 falei pra você que era assim Infeliz 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 Infeliz